O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, anunciou nesta quinta-feira que vai começar a restabelecer as contas suspensas na plataforma depois que a maioria dos participantes de uma enquete na rede social votou a favor da medida. Das 3,16 milhões de pessoas que votaram na enquete, 72,4% responderam sim à pergunta de Musk, que questionava se o Twitter deveria oferecer uma anistia geral para as contas suspensas, desde que não tenham infringido a lei ou enviado spam de forma escandalosa. Musk já tinha consultado os usuários para decidir se o ex-presidente Donald Trump poderia voltar à plataforma. O republicano foi vetado na rede social após a invasão de seus apoiadores ao Capitólio, em Washington, em janeiro do ano passado. A conta de Trump foi restabelecida depois que uma maioria se disse favorável ao retorno do bilionário à rede. Musk explicou diversas vezes que comprou o Twitter porque considera a rede a praça pública digital essencial para a democracia no mundo. Várias marcas importantes, incluindo Volkswagen, General Motors e General Mills, anunciaram que vão suspender o investimento em publicidade no Twitter após a aquisição feita pelo bilionário. Musk atraiu críticas por sua maneira impulsiva de administrar a rede social, desde a demissão de 50% da equipe até o lançamento caótico de novos recursos. Obrigado. Obrigado.